Hoje a gente está com a fibra ótica na cidade quase toda já, atendendo clientes e a gente, com essa telefonia agora, a gente vai aproveitar essa infraestrutura da fibra ótica vai continuar o mesmo molde, a mesma coisa simplesmente a gente vai integrar agora a telefonia junto com esse molde agora para o cliente que quiser adquirir os dois produtos com a gente Hoje a gente apresentou aqui os custos iniciais então assim, a pessoa que contratar o cliente, que contratar o combo hoje que dá o net com o telefonista e a internet junto com certeza tem um preço bem melhor porque a internet hoje vai iniciar R$69,90, que é o preço do combo e a telefonia R$49,90 então assim, teve uma redução muito grande na internet para a gente estar conseguindo fazer esses combos juntos aí para estar compensando para o cliente é uma linha 100% digital é uma linha 100% digital que a gente pode estar vendo aí que é qualidade no sinal hoje tem o indicador de chamada que já vem no pacote sem uma cobrança nenhuma a mais por isso e com certeza é qualidade na chamada hoje a gente tem muito assim, o cliente que quer ter nossa internet hoje a gente tem um produto muito consolidado que a internet hoje banda larga, ultra banda larga da Onet e às vezes não troca porque tem o telefonia junto então agora esse cliente vai poder vir tranquilamente para a gente fazer a portabilidade, trazer seu número e usar de celular dos dois serviços da Onet agora esse combo pode estar ligando na loja a gente vai ter o maior prazer de estar atendendo te explicando certinho como vai funcionar quem é cliente da Onet também vai ter um novo preço na internet também para estar adquirindo esse combo junto e é isso, é um novo produto é uma satisfação muito grande a gente estar podendo apresentar esse produto e uma satisfação muito grande também de vocês da imprensa aqui por presente que é uma grande parceira da Onet hoje a nossa equipe está treinada já a gente vem com a telefonia fixa há um ano e meio mais ou menos fazendo os testes já alguns clientes usando já mas em caráter de teste e nisso a equipe nossa foi bem treinada agora já para estar atendendo então por isso que a gente está fazendo esse lançamento agora porque tudo está 100% e a equipe treinada pode estar ligando com manutenção também estão todos aptos a estar dando manutenção tanto na internet quanto na telefonia Com relação a fibra ótica da Onet Telecom vocês estão chegando em todos os bairros aqui no estado de patrocínio? Com certeza, a gente liberou 3 bairros esse ano já em 4 meses e 3 bairros a gente quer fechar a cidade até o meio do ano a gente tem nossas limitações questões de burocracia questões de técnicas mas assim, está sendo tudo bem ajustado a gente já vem um tempo já pelejando com isso e o intuito da Onet agora é fechar a cidade fechar toda a cidade agora com a biada digital todo mundo navegando em ultra velocidade aí